Lateral do Bahia comemora a convocação para a Copa do Mundo da sua categoria. Tem também torcedor do esporte dizendo que quem pegar o Bahia vai ser sortudo no sorteio da Copa do Brasil. E tem também mais uma equipe, dessa vez equipe que joga Libertadores, interessada em Luciano Juba. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Vambora? Fala nação Tricolor, tudo beleza? Bruno Queiroz na área. Estou aqui para começar mais um vídeo para esse canal. Antes de mais nada, gostaria de contar com o seu apoio, com a sua contribuição, deixando aquele velho dedo no like, se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativando as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Lembrar que é só assim que você consegue avisar o YouTube que você gosta do nosso conteúdo. E por sua vez o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e passará a distribuir cada vez mais nosso vídeo. Nossos vídeos para os Tricolores que estão aqui na plataforma, tá bom? Então não te custa nada e ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Então se você chegou até aqui, deixa o dedo no like, tá bom? Lembrar também que a gente está no Twitter, está aqui embaixo, o arroba Tricolor1. Lá é o canal onde você poderá encontrar conteúdos exclusivos a respeito do canal e também do Esporte Clube Bahia, além de ter uma interação ainda mais facilitada conosco. Então se você usa o Twitter, vá lá e procure por arroba Tricolor1. Então é o canal onde a gente poderá trocar uma ideia, tá bom? Galerinha, a galera do futebol baiano trouxe aí a declaração do jovem lateral André, que mais uma vez foi convocado dessa vez para a Copa do Mundo da sua categoria. André que já tinha sido convocado e participou da campanha campeã da seleção brasileira sub-20 no sul-americano, foi convocado para dois amistosos e agora voltou a ser convocado para a Copa do Mundo sub-20. Inclusive, se você quiser acompanhar a trajetória de André e da seleção brasileira, você terá a transmissão lá da KZTV. Mas a galera do futebol baiano trouxe aqui uma matéria e a gente vai jogar na tela aqui para ver o que é que disse André com essa nova convocação. Está na tela. Apesar de ainda não ter conseguido se firmar como titular no Esporte Clube Baía Lateral Direito, André é visto como um atleta com muito potencial, apesar de não ter ainda conseguido se firmar de vez no Bahia. Pela seleção brasileira, que convocou o jogador para a disputa da Copa Sub-20, que será disputada na Argentina entre os dias 20 de maio e 11 de junho. Em entrevista ao GE, André comemorou bastante a convocação e disse estar realizando um sonho em estar disputando o Mundial da categoria. Ele disse o seguinte, abre aspas, É a Copa do Mundo da categoria e posso dizer que a realização de um sonho está entre os convocados. Muito feliz, mas uma oportunidade de representar o Brasil numa competição tão importante. Só tenho a agradecer a todos que torcem por mim e estão sempre me apoiando. O Bahia e aos meus companheiros de clube também, é claro, pois sem eles não seria possível alcançar esse objetivo. Meus amigos e familiares também, muito importantes nesse processo. Vamos buscar fazer uma grande preparação para trazer mais esse título para o Brasil. Brasil que está aí no grupo D do Mundial Sub-20, com Itália, Nigéria e República Dominicana. A seleção Sub-20 fez três amistosos em Jerez, na fronteira, na Espanha, como preparação para o Mundial. Venceu a República Dominicana pelo placar de 1x0. Goleou o UB-Quistão pelo placar de 4x1 e empatou com o Iraque em 1x1. O Brasil vai em busca do hexacampeonato mundial da categoria. A seleção brasileira sagrou-se campeã nos torneios de 1983 no Mundial do México, 1985 no Mundial da União Soviética, 1993 no Mundial da Austrália, 2003 nos Emirados Árabes e em 2011 na Colômbia. Boa sorte aí ao nosso lateral, André, que represente muito bem as cores do Bahia. Galerinha, torcedor do esporte, deu aí a sua opinião a respeito do futuro da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Bahia e o esporte estão classificados para as oitavas de final e agora podem se enfrentar, a depender do que acontecer no sorteio que será realizado pela CBF na próxima semana. O torcedor do esporte trouxe aí a sua opinião a respeito de quem pegar o Bahia, qual será a vida desse time. Vamos ver o que ele falou aqui e depois a gente comenta sobre. Tá bom? Joga na tela, tá na tela. Deixa eu jogar aí. O sorteio é quem pegar o Bahia. Quem pegar o Bahia vai ser o sortudo no sorteio, tá? Quem pegar o Bahia, quem pegar o Santos, o Cruzeiro, aí vai ser o sortudo do sorteio, é mais ou menos por aí. E o azarado vai ser quem pegar o esporte, é mais ou menos isso. Óbvio, né? Quem pegar o Flamengo vai ser muito mais azarado do que quem pegar o esporte. O sorteio é quem pegar o Bahia. Quem pegar o Bahia vai ser o sortudo no sorteio, tá? Quem pegar o Bahia, quem pegar o Santos, o Cruzeiro, aí vai ser o sortudo do sorteio, é mais ou menos por aí. E o azarado vai ser quem pegar o esporte, é mais ou menos isso. Óbvio, né? Quem pegar o Flamengo vai ser muito mais azarado do que quem pegar o esporte. Tá não. Todo mundo aí olha e fala, eu não quero pegar o esporte. Tipo, o time que pegar o esporte vai ser o azarado do sorteio. Esse é o resumo. Qualquer time do sorteio, qualquer um, tá? Flamengo, Palmeiras, qualquer Fluminense, não estou falando que o esporte vai ser favorito contra o Flamengo. Não, não é isso. É só o ponto de ir. Qualquer time que pegar o esporte no sorteio vai ser disparadamente o time mais azarado do sorteio. Mas isso aí é muita autoestima. É muita autoestima mesmo, mas tá aí, né? A opinião do torcedor do esporte diz aí que quem pegar o esporte vai ser o time mais azarado do sorteio. Fato é que o esporte tá numa boa fase e legal, né? Com o Luciano Juba aí voando baixo, né? É o principal jogador em participações de gol. A gente trouxe isso no vídeo de mais cedo, né? Mas não é por aí não, papai. Tem times muito qualificados. Tem o Fortaleza que vem fazendo uma campanha espetacular aí no campeonato brasileiro, né? Então, não sei se é por aí não. Mas concordo que quem pegar o Bahia hoje... Eu acredito que hoje, dentro dessa ótica aí, acho que todas as 15 equipes que estão ali do lado do Bahia devem estar torcendo para pegar o tricolor na próxima fase. Porque, realmente, o nosso futebol não vem assustando ninguém. A verdade é essa. A gente viu aí, eu vou batendo essa tecla sempre, né? Botafogo e Red Bull Bragantino não precisou de muito, né? Ou de quase nada para conseguir ganhar do Esporte Clube Bahia. Então, eu acredito que todas as 15 equipes devam estar olhando para esse sorteio aí e querendo enfrentar o Esporte Clube Bahia. Uma vez que o Bahia não tá bem nem em casa, muito menos fora de casa. Então, eu acho que nesse ponto aí, ele tá certo em colocar o Bahia entre os times aí, né? Que vão dar sorte para o adversário que o enfrentar. Mas a gente gosta de calar a boca da galera, né? Eu acredito que pode ser que aconteça isso. Eu tô vendo muita gente zicando, tô vendo jornalista do GE querendo zicar, torcedor do Vasco, torcedor do Esporte. Vamos ver aí, espero que o Bahia e a direção, tanto os jogadores quanto o técnico, peguem isso, absorvam isso e coloquem dentro de campo para dar uma resposta para essa galera, tá bom? Galerinha, vamos lá para o que trouxe você para esse vídeo, porque mais uma equipe está interessada no meio, a Luciano Juba, jogador que tem pré-contrato assinado aí com o Esporte Clube Bahia. Dessa vez, uma equipe que joga a Libertadores. Trata-se do Esporte em Cristal. A galera do futebol baiano trouxe aí a matéria. Principal destaque do esporte, desde o ano passado, com excelente número. Em 2023, meia Luciano Juba entrou na mira do Clube Esporte em Cristal do Peru. Time com mais participações na história da Libertadores em seu país, aonde atua o ex-Bahia Ignacio, que não teve seu contrato renovado com o Esporte Clube Bahia e, inclusive, vem se destacando lá na equipe peruana. A informação foi trazida pelo jornalista Gabriel Neucrase, do blog JC, no portal UOL. A equipe peruana é comandada pelo técnico Thiago Nunes. Juba já teve seu nome ventilado a clubes como Bahia, Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Porém, em março, o site Globo Esporte garantiu que o jogador assinou um pré-contrato com o esquadrão para se apresentar em setembro, após o encerramento do seu vínculo com o esporte, que é dia 31 de agosto. O Tricolor chegou a oferecer 1,5 milhão para antecipar a vinda do atleta, mas o clube pernambucano recusou. O presidente do esporte disse o seguinte, quero deixar bem claro ao torcedor do esporte, ao presidente Yuri Romão, e ao Augusto, diretor de futebol, que não tem nada assinado com outro clube. Meu foco é aqui no esporte. Enquanto estiver com o contrato, minha cabeça vai estar focada aqui nos treinos e nos jogos. Disse o atacante Luciano Juba, não o presidente do esporte. Porém, o presidente do esporte também já veio a público dizer que o jogador garantiu que não tem nenhum pré-contrato assinado com nenhuma equipe. Inclusive, o esporte ainda tenta convencer Juba a permanecer na equipe da Ilha do Retiro até o final da temporada. Mas vê a negociação como difícil. Fato é que mais uma equipe aí está interessada no meia Luciano Juba. O Bahia precisa ficar muito atento a essa questão, já que não conseguiu antecipar a vinda do jogador, que para mim era o ideal, era o que o Bahia deveria ter feito todos os esforços ali possíveis para trazer o jogador já nesta janela, porque a gente precisa acima de tudo. Mas é isso, galera. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, deixa o dedo no like, ativa as notificações do canal e se inscreva se não for inscrito. Lembrando que não te custa nada fazer isso e ajuda muito o canal a continuar crescendo. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!